Música Alô, alô moçada! Salve simpatia! No ar canal Benjó Cifrado, cifrando sua música preferida do Jorge Benjó. É um grande mestre da MPB, um cara que eu admiro muito, gosto muito da música dele, e por isso estou aqui cifrando agora uma a uma para todos vocês aí que estão inscritos aqui no canal Benjó Cifrado, sempre passam aqui pedindo uma música, visitando, deixando uma curtida, um comentário. Vocês merecem! Por isso que eu estou fazendo esse esforço aqui de não querer só para mim as músicas do Benjó. A música do Benjó tem que ser para todos, para animar a festa em todos os lugares. Hoje vamos cifrar um grande sucesso nesse disco também, depois de Anjo Azul, a segunda festa também fez sucesso. Nená-naná! Nená-naná! Ele trouxe ao vivo também, ali no Ao Vivo no Rio, e depois nunca mais cantou essa música. Mas é uma música muito conhecida daquela época, hein? 1964, Sacundin, bem samba! O segundo disco do Benjó. Naquela era do tom bemol menor, e o Benjó, aquela voz dele bem arrastada, bem velada. Cantava, tocava, todo mundo gostava. E gosta até hoje, hein? Fazer assim! Oh, nena! Oh, nena! Tudo mundo me espera, ele espere pra brincar, tudo mundo me espera. E te espera pra salvar Toda a gente está feliz Toda a gente vai amar E assim vai toda a música. É muito legal, né? Se você gosta de uma música do Jorge Bejó, mas não consegue tocar de jeito nenhum, coloca os acordes, fica tudo diferente, tentando copiar o Bejó na guitarra ali no violão, nem olha, porque ele faz tudo diferente, né? Ele pode até estar colocando ali um lá menor com sétimo, mas com certeza tem uma corda afinada de outro tom que vai lhe confundir. Então, entre aqui no canal Bejó Cifrado que eu dou algumas dicas pra você e você vai conseguir animar a festa por aí, hein? Beleza, pessoal? Vamos lá! Nenana é um disco sacundim bem samba, pela Feito de 1964. Estão revisitando esse disco essa semana, ou um disco pouco pedido, hein? Porque os fãs do Bejó gostam de coisas mais que fizeram mais sucesso, né? Mas aqueles fãs raiz mesmo também gostam dessas músicas. E é por isso que nós estamos trazendo aqui também, pra deixar o canal repleto, o repertório completo do Bejó. Estamos com um bom dia, muito obrigado e até a próxima, se vocês quiserem. Joga a bola, joga a bola, joga a bola, joga a bola! Joga a bola, joga a bola, joga a bola. Joga a braços, joga a bola, joga a bola. Perdão, joga a bola, joga a bola. Joga, joga a bola, joga a bola. Pode awkwardly, por download, centuries and old... Joga a bola, joga a bola, joga a bola, joga a bola. Toda a gente está contente, toda a gente vai brincar Você nunca vai, não vai, não vai, não vai Toda gente está feliz, toda gente vai amar Toda gente vai amar, hoje por nada está Para a salvada Vem, 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 só vai, convido Samba, convido que eu quero ouvir Vem, 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 só vai, convido Samba, convido que eu quero ouvir Obrigado.